O Sírio de Nazaré, o cartaz deste ano, foi apresentado ontem à noite em cerimônia realizada na Praça Santuário. Um dos símbolos da festa em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, o Cartaz do Sírio 2014, foi apresentado na noite desta quarta-feira, em cerimônia realizada na Praça Santuário. Cercada por anjos, tendo a imagem de Nossa Senhora de Nazaré em destaque e um oratório ao fundo, o cartaz entrará na Casa dos Devotos com a mensagem de que é preciso aprender a rezar com Maria. O conceito do cartaz foi desenvolvido a partir do tema Ensino o Teu Povo a Rezar, com fotografia da paraense Valdamarques e baseado nas manifestações espontâneas de fé do povo paraense. Ao todo foram impressos 900 mil cartazes, 10 mil a mais do que no último ano, Levado para todos os lares católicos do Pará e até mesmo outras partes do Brasil e do mundo, o cartaz é um ícone de divulgação do sírio. Desde o seu lançamento, já estão sendo fixados nas portas das casas dos paraenses, que aguardam ansiosos pelo segundo domingo de outubro. Legenda Adriana Zanotto